Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago, especialista em raciocínio lógico e matemática para concurso. Seja bem-vindo à resolução das 100 questões de matemática e raciocínio lógico da Banco IBGP, só questões da Banco IBGP. Então, vamos para a nossa resolução. Questão 53, questão de regra de 3 comporte, a questão apresentou um erro aqui, tá? A gente vai ver que essa questão deveria ter sido anulada. 5 vacas produzem juntas 35 litros de leite em 4 horas. Tudo bem, então você vai colocar aqui vaca, leite e a quantidade de tempo ou horas. São 5 vacas produzindo 35 litros de leite em 4 horas. Depois, o que nós temos? Logo, é correto afirmar que em 7 horas serão produzidos. Ele só me dá o tempo. Aqui, para ser uma regra de 3 composta, precisava colocar ou a quantidade de litros de leite, no caso que ele vai querer, aqui a gente vai chamar de X, ele teria que me dar a quantidade de vaca. Se ela vai permanecer constante ou não. A questão omitiu essa informação, tá? A informação para que o gabarito seja a letra B, a banca considerou o gabarito letra B, nós teríamos que colocar aqui que são 4 vacas. Então, o texto deveria ficar. Logo, é correto afirmar que 4 vacas em 7 horas, que em 7 horas 4 vacas produziriam quantos litros de leite? Algo do tipo, mas a gente vai colocar o 4 para você verificar como é que faz a questão, caso estivesse vindo todos os dados. Aqui, quando a gente tem uma regra de 3 composta, a gente coloca onde tem a variável que nós estamos procurando na frente. Então, vai ficar 35 sobre X igual. E agora a gente vai analisar. Se eu produzo 35 litros com 4 horas, com 7 horas, que eu estou subindo aqui o tempo, eu vou produzir o que? Mais leite. Então, significa que as setas estão na mesma direção. Ela é diretamente proporcional. Então, você não muda nada. Coloca do jeito que está. Agora, a gente vai analisar com relação às vacas. Se 5 vacas produzem 35 litros de leite, 4 vacas vão produzir mais leite ou menos. Eu vou ter aqui a redução das vacas e, consequentemente, eu vou ter uma redução também da produção. As setas estando na mesma direção, eu coloco do mesmo jeito. 5 sobre 4. Aí, o 4 vai com o 4 aqui, certinho. Não precisa mexer. Vai ficar 35 sobre X igual a 5 sobre 7. Nosso 5 vai multiplicar o X. 7 vezes 35. 7 vezes 35. Quando chegar nessa etapa, você passa primeiro o 5 dividindo. Vai ficar mais fácil. Você coloca o 5 aqui e verifica. 7 dá para dividir por 5? Não. Mas o 35 dá. Então, 35 dividido por 5 dá 7. E 7 vezes 7 dá 49. Então, serão produzidos 4 litros de leite. Mas essa informação que seriam 4 vacas, a questão não colocou. Então, essa questão deveria ter sido... A banca não colocou. A questão deveria ter sido anulada. considerando 4 vacas, nós chegaremos aqui ao gabarito da letra B. 49 litros de leite. Chegamos ao final da resolução. Caso você esteja procurando um curso completo de matemática raciocínio lógico com foco na Banco BGP, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. E aguardo no curso. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri